O que você faria se visse uma trombada dessas? O juizão expulsou Henrique Dourado, aquele mesmo, ex-jogador do Flamengo e tal, por causa disso. Mas a situação para o atacante brasileiro lá na China poderia ficar pior. E piorou, hein? Dourado foi suspenso por um ano de jogos do Henan Songshan, time dele, e ainda levou uma multa equivalente a quase 150 mil reais. A federação chinesa considerou que a trombada foi proposital. Na nota oficial, os cartolas dizem que esperam proteger em conjunto a ordem da competição e o ambiente de desenvolvimento do futebol. O árbitro, Nyang Ma, até parecia que ia levar uma boa incidente, mas depois expulsou Dourado. Que coisa, hein?